Não é uma questão de desportivo. Sejam muito bem-vindos. Mota. Eu não ouvi, devo dizer. As declarações de Rui Costa, estava a trabalhar, vim para aqui direto. Se disse que é o presidente efetivo, não é. A suspensão do Líris Filipe Vieira não está prevista nos estatutos. Não quer dizer que seja ilegal, não quer dizer que seja irregular. Se o Líris Filipe Vieira tiver convenido com a ação prisão preventiva, eu acho que os membros da direção deveriam colocar o cargo à justiça e renunciar. É demasiado grave. Continuando-se nesta expectativa relativamente ao Líris Filipe Vieira, e se ele vier para casa, vem para casa, leva à medida de colação, e se calhar até dá aqui algum alento ao Rui Costa e aos seus companheiros para se manterem em funções, porque a verdade é que até agora o senhor é inocente, não se sabe se ele vai ser culpabilizado ou não. Portanto, há aqui uma situação... Já, até a prova contrária, e até ir a julgamento, ele é inocente. ...que é, eles é que têm que colocar o cargo à disposição para se provocar as eleições antecipadas. O que é que diz o estatuto que o Líris estava a ler e bem, próximo desse artigo, é, numa maioria da direção que caia... Portanto, o Benfica tem um presidente e seis vice-presidentes, mais dois suplentes. Se a maioria cair, aquele órgão cai. Se o Conselho Fiscal tiver três a cair, aquele órgão cai. Se o presidente da Assembleia Geral e o vice-presidente caírem e renunciarem, cai. É, pessoal, é assim. Está aqui uma novela do Caraças. Eu não sou bem fiquista, mas acho que está aqui muita coisa, muita coisa envolvida. Há estranho o Rui Costa, pá. Digamos que seria o braço direito de Luís Filipe Vieira, visto que lhe está a passar ao lado. Tudo bem que o Luís Filipe Vieira continua a afirmar que está inocente. E, pá, mas eu, é aquela cena. Eu acho estranho que o Ministério Público, se, de facto, se vier a provar que o Luís Filipe Vieira é inocente, é muito mau para o Ministério Público. Porque, mais uma vez, o Ministério Público não está a fazer o seu trabalho de casa como deve ser. Porque nós não podemos colocar ou apreender uma pessoa que passou três noites lá na polícia, que existem fortes indícios de burlas e de branqueamentos. E aqui, mesmo na questão de ser empresário e mesmo de ter prejudicado a própria massa, o próprio clube Benfica, nós temos de ter a certeza, o Ministério Público tem de ter a certeza, se há ou não há. Porque, reparem, se este processo que aqui está a correr, que agora sabemos que a Justiça Portuguesa demora aquele tempo todo, e isto até ir a tribunal, esperemos que seja rápido, porque ele depois será, isto vai a tribunal, perante os factos, e vai-se perceber se ele está culpado, se não está culpado, mesmo que ele esteja culpado há sempre curso, etc, etc. Mas, se viemos a provar, no final desta novela, porque isto parece uma novela mexicana, viemos a provar que Luís Filipe Vieira é inocente, epá, o que é que, não é? Estamos a falar da imagem de um cidadão, que fica completamente manchado, e declaro que de uma pessoa que pode muito bem vir pedir satisfações ao estádio e dizer, epá, vocês agora têm que me indemnizar por toda esta situação, o meu nome ter sido manchado. Porque o nome de Luís Filipe Vieira, neste momento, está simplesmente manchado. Manchado. E há pessoas que, no próprio Benfica, como o Sr. Rui Gomes da Silva, que veio dar entrevistas que eu acho que caíram um bocado mal, pá, não é? Acho que caíram um bocado mal. É quase como se ele soubesse alguma coisa e ele se tivesse a safar disto, não é? Eu acho que é importante que, de facto, o Ministério Público tenha a certeza do que está a fazer. Porque, pessoal, já nos basta o Sócrates, que foi preso, etc, etc. Já bastam essas novelas. Tem que haver certeza, tem que haver factos, factos ali que comprovem que o Sr. Luís Filipe esteve envolvido em cenário A, cenário B, cenário C. Epá, se houver esses factos, não há volta a dar. Ele pode ter o melhor advogado do planeta. Não há volta a dar. Contra factos, opá, não há argumentos. Vamos perceber agora, é importante, que isso do Ministério Público, epá, que tenha trabalhado nisso. Porque começa a ser nojento o próprio Ministério Público. Porque se esta situação... Eu continuo a dizer, e até a prova contrária, o homem está inocente e ele afirma que é inocente. Sabemos que, em vários casos no passado, todos eles falaram que era inocente. O próprio Vález Azevedo também teve envolvido em muita polémica no Benfica. Era sempre inocente e sempre inocente. E veio-se a provar que, de facto, fez merdas no clube. Epá, isto é como tudo. O próprio ser humano, até poder negar, vai-se aprengar até o último instante. Ok? Mas sim, há uma probabilidade que o homem pode ser inocente. Claro, se calhar a probabilidade, para muitos, é mínima. Talvez. É. Mas há... Agora, é preciso é que... Eu acho que é extremamente importante para este país, que, em situações deste género, que haja certezas absolutas mesmo. E quando apreendem a pessoa, epá, têm factos. Factos que, quando aquilo for a julgamento, não há volta a dar. E a pessoa pode estar a dizer que está inocente, está inocente, mas depois são-lhes apresentadas as provas e ele fica assim e tem que admitir. E olha, ok, sou culpado, etc. Acho que é extremamente importante que, de uma vez por todas, que o Ministério Público faça o seu trabalho. Ok? Que like-se maravilhoso. Espero que tenham gostado e vemo-nos aí no próximo vídeo. Ok, mano? Tchau. Tchau.